O que é fazer valer a pena? Se não agora, depois não importa Por você posso errar Isso vai causar É fazer Entre razões e emoções a saída É fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Entre razões e emoções a saída É fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso errar